E aí, Melado? O que que tá se marrendo aqui aí? Rapaz, tá gritando o que, Melado? O negócio aqui tá ruim aqui, velho, porque esse forrageiro tá no prego. Eu queria arrumar um mecânico, sabe? Consertar. Eu sei que consertar, eu sei que consertar, forragem. Sem contar, eu sei que consertar todo tipo de motor, velho. Pois é, aqui rapaz, tá uma coisa ruim aqui, que essa bicha não tá funcionando direito, rapaz. Tá uma merda da caralho, rapaz. Eu vou ver se eu vou dar um jeito de arrumar essa bicha aqui. Tá ruim. Eu sei que consertar todo tipo de motor, Melado. Mas pronto, agora eu fiquei satisfeito que a forrageira vai ser consertado. Até porque... Pois é. Pelejando pra consertar essa bicha e não acerta, rapaz. Você tá com pobreza minha aqui, eu preciso dela pra trabalhar, né? Que cabeça, quer isso? Que é isso? Eu quero água! Água! Pode estar com que eu não tá renda. Pode estar com que ele não anda. Vamos lá. E aí, cabocinho, se eu te achar aqui com esse pato sem resolução. É, cabocinho.